Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Wesley Borges e o seu livro Eu Mais Rico, Passo a Passo. Wesley Borges mora em Mato Grosso, é contador, tem 38 anos, é casado e seu escritor favorito é Vitor Hugo. Já o seu livro chamado Eu Mais Rico, Passo a Passo, o autor relata que vivia uma vida estressante, financeiramente difícil. Mesmo estudando muito e ocupando um bom trabalho, ainda assim se encontrava perdido financeiramente. Depois de tanto esforço e dedicação, percebendo que não havia conquistado nada, concluiu que tinha dificuldades em administrar seu dinheiro. Buscando resolver esse problema, iniciou seus estudos de educação financeira. E com apenas um ano colocando em prática os novos conhecimentos, percebeu que sua vida tomou outra direção, mudando drasticamente. Por compreender que esse conhecimento é tão valioso, podendo transformar a vida de tantas pessoas, O autor toma outra decisão, se tornar mais um disseminador desse conhecimento, escrevendo esse livro, onde relata passo a passo tudo que julgou ser relevante nessa sua jornada, para que seus leitores também possam seguir a mesma direção. E para aguentar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, Eu Mais Rico, Passo a Passo, do escritor Wesley Borges. Abre aspas. Se gasta tempo, se gasta vida para produzir dinheiro. Você deve ter essa consciência básica para que possa continuar me entendendo daqui em diante. Não é justo com você mesmo, que trabalhe e entregue o fruto desse trabalho por qualquer coisa de valor menor. De agora em diante, você não vai mais gastar dinheiro. Ao invés, você vai fazer negócios. E quando se faz um negócio, não devemos sair perdendo. Fecha aspas. Com 4 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Comprar o livro físico por R$ 39,26 ou comprar o livro pelo site da WeClap por R$ 32,99. Além disso, o e-book está à venda por R$ 8,95. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é WesleyBorgesAutor ou legiãovip.com barra eu mais rico. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores. Nossa primeira colaboradora é o IG PGS Zago. O IG de divulgação de escritores através de resenhas. Além disso, o IG possui um blog, onde dicas, sugestões, textos, ideias e muitas viagens no mundo literário acontecem. Nossa segunda colaboradora é o IG Leituras Underline Pan, a criadora de conteúdo digital. Seu livro divulgado em Story, Feed, Reels e muito mais. Seguem no Instagram. Nossa terceira colaboradora é a Stars Underline Pink, o IG com 29 mil seguidores. Parcerias abertas e divulgações com sinopses, resenhas, Reels e muito mais. Seguem pelo Instagram. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca estão à venda pelo meu Instagram, Monique MM18. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Ancora e receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro.